É o item de número 3, relativo à proposta de elaboração de súmula referente à aplicação automática da parcela variável por atraso na entrada em operação, não cabendo efeito suspensivo. É o diretor relator, André Pepitão da Nóbrega. Então, por meio de nota técnica de 8 de dezembro de 2017, de número 113, a SRT recomendou à diretoria do Anel criar a súmula definindo que a aplicação da parcela variável por atraso na entrada em operação PVA é automática, não cabendo efeito suspensivo nessa aplicação. A superintendência fundamentou essa recomendação afirmando que as decisões reiteradas da diretoria ratificavam o entendimento de que a aplicação da parcela variável por atraso na entrada em operação da PVA é automática, não cabendo efeito suspensivo nessa aplicação. Assim, conclui-se pela existência de entendimento pacífico e uniforme sobre o tema, possibilitando a criação de súmula consubstanciada em enunciado de caráter orientativo. Isso é o ver da SRT. Na 50ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2017, realizada em 18 de dezembro, o processo foi distribuído a essa relatoria. E a Procuradoria Federal, pelo parecer 665, aprovado pelo despacho 53, ambos de 25 de janeiro de 2018, recomendou, sobre o ponto de vista jurídico, que a proposta de súmula não fosse acatada, uma vez que não atende aos requisitos da norma organizacional da ANEL 23, aprovada pela Portaria 224, de janeiro de 2016, acarretará aumento de propositura de ações judiciais, nas quais está sendo deferido o efeito suspensivo, que poderia ser evitado em sede administrativa. É o relatório. Procuradoria. Então, trata-se de proposta de súmula, cujo enunciado veda a concessão de efeito suspensivo em casos de aplicação de descontos da parcela variável por atraso, a PVA. E, primeiramente, a Procuradoria considera que não estão preenchidos os requisitos da norma organizacional número 23 para edição da súmula, uma vez que a norma exige que as decisões proferidas pela diretoria tenham sido por unanimidade. Então, de fato, há um voto divergente do diretor Tiago Corrêa, no sentido de ser necessária a observância do contraditório e da ampla defesa, antes que se proceda o desconto da PVA, pois, embora o desconto não seja uma penalidade, ele atinge a esfera de interesse da transmissora. Do mesmo modo, o voto divergente considera que a análise em sede de processo punitivo não impede um novo exame mais detalhado quando da apreciação do pedido de medida cautelar. A Procuradoria também considera que o enunciado proposto não é adequado, visto que a concessão de efeito suspensivo é de competência exclusiva do diretor-geral. E também não se pode, de antemão, sem o exame da situação fática, impedir a concessão de efeito suspensivo ou de medida cautelar, já que os requisitos para a sua concessão devem ser apreciados caso a caso, com fundamento no poder geral de cautela e nos requisitos do perigo da demora e na fumaça do bom direito. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 665-2017, opinando pela impossibilidade de criação da súmula proposta. Então, a SRT recomendou a edição de súmula para definir que a aplicação da parcela variável por atraso entrar em operação PVA automática, não cabendo efeito suspensivo nessa aplicação, justificando que a diretoria da ANEL, ao analisar os pedidos de efeito suspensivo para aplicação de PVA, tem decidido de forma reiterada e unânime, no sentido de não acolher o efeito suspensivo, por entender que o prejuízo, se houver, poderá ser reparado caso a ANEL decida pela recontabilização. A superintendência citou como exemplo as decisões constantes nos despachos 1523, 1525, 1524, 2442, 5502, todos de 2016, cujo detalhamento da decisão consta em seus respectivos processos. Ao analisar o assunto, a Procuradoria Federal observou que, alinhado com o que disse aqui na sessão o procurador, ficou consignado nos autos pela Procuradoria que a maioria dos pedidos de processo de efeito suspensivo não dizem respeito propriamente a um recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, haja vista que a decisão que determina o desconto da PVA é do ONS e não da ANEL. Portanto, tratavam-se do exercício direito de petição acumulado com pedido de medida cautelar, cuja finalidade era suspender o desconto da PVA, determinado pelo ONS até a decisão final de mérito pela ANEL. A Procuradoria acrescentou que, ao despacho 716, de 2016, a diretoria unanimemente deu provimento ao requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas linhas do Xingu Transmissora e linhas de Macapá para suspender a cobrança do valor do desconto relativo ao pedido de atraso em entrada em operação constante da Resolução Normativa nº 270, até a decisão do mérito do pedido excluente de responsabilidade. E, diante disso, concluiu com que se concorda, essa relatoria concorda, que o tema não está maduro sob o ponto de vista jurídico e nem regulatório para a emissão de suma, haja vista que a existência de decisões divergentes demonstrando que não havia preenchido o preenchimento de decisões unânimes. Assim, conclui que a edição de suma proposta pela área técnica, além de não preencher os requisitos previstos na norma 23, tampouco traria vantagem na esfera judicial. Quanto ao objetivo da proposta de suma, a Procuradoria, fundamentada no artigo 45 da Lei nº 9784 e, nos artigos 294 e 302 do Código de Processo Civil, afirmou que, seja em sede de recurso com pedido de efeito expulsivo, seja em petição autônoma com pedido de medida cautelar, entende a Procuradoria que não se pode, a priori, sem o exame da situação fática, impedir a concessão do efeito suspensivo ou da medida cautelar. Por isso, é importante essa atuação da superintendência, da SRT, em examinar a situação fática. No que diz respeito ao desconto da PVA, objeto do pedido de cautelar pelos agentes atingidos para suspender o desconto, até a decisão da diretoria sobre excludente de responsabilidade, entende-se que é imprescindível a verificação, caso a caso, da existência de excludente capaz de lidir a responsabilidade do agente. Diante disso, acompanha-se o entendimento da Procuradoria, no sentido de não ser razoável vedar a concessão de efeito suspensivo nos casos de desconto de PVA, sustentado que seria automático, sob pena de violação ou disposto no Código do Processo Civil, os artigos 294.302 e da Lei 9784.99, seu artigo 45. Então, a partir de argumentos do que consta no processo 48.500.00.623.2017.2017.97, voto pela não edição de súmula referente à aplicação automática da parcela variável por atraso na entrada em operação PVA, não cabendo efeitos suspensivos. Em discussão? Aqui é um tipo de um processo que cria uma demanda administrativa, inscrição, pauta, aparecer da Procuradoria, que fique a orientação que a superintendência se trate com o colegiado antes. Vamos combinar. Caso haja a intenção de se propor súmula, combine com o colegiado para só assim propor, para evitar toda essa tramitação que classifico como desnecessária. Eu concordo, eu diria, se não com o colegiado, no mínimo, com as áreas que, de alguma maneira, lidam com essa questão de súmula, que é a própria Secretaria-Geral e a Procuradoria. Eu acho que aqui, de fato, eu concordo com a opinião da Procuradoria e o encaminhamento do relator, porque aqui não preenche os requisitos. Eu acho que, de fato, com uma interação, eu imagino, com a Secretaria-Geral e com a própria Procuradoria, teria, de fato, evitado essa instrução processual até chegar a esse ponto. Também concordo com isso. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu, pela não edição de súmula referente à aplicação automática da parcela variável por atraso na entrada em operação, PVA. Nesse caso, não cabendo efeito expensivo. Quer dizer, não sumular que não cabe efeito expensivo. O próximo item. O próximo item.